Em algum momento você já deve ter ouvido falar sobre o Santo Sudário Com certeza na história aí já viu alguma coisa Só que a inteligência artificial ainda não existia E agora, com o avanço dessa tecnologia É possível descobrir tantas coisas É possível até traduzir coisas tão antigas que antes eram impossíveis até o momento A inteligência artificial também veio para ajudar muito Agora, com esse Santo Sudário Eu já vou te explicar tudo sobre ele O que é que acontece? A inteligência artificial pegou o que está ali E criou uma imagem do que seria supostamente o rosto A face verdadeira de Jesus Então vamos entender isso aqui Peço a você que fique até o final Deixe um comentário, se inscreva no canal Ative as notificações, combinado? Vamos lá? Olha que impressionante Então esta seria a verdadeira face de Jesus Qual? Já vou te mostrar Bem, aqui ó, você está vendo esse QR Code Esse código aqui, se você escanear Você vai direto para o meu WhatsApp Onde eu vou começar a te ensinar O que eu fiz, por exemplo, na minha vida Que me deu liberdade de, em um ano Conseguir viajar 17 países Ganhando em real e em dólar Não precisa falar inglês E não precisa morar nos Estados Unidos Isso mesmo No final do vídeo eu te conto mais, combinado? Agora vejam só Este é o verdadeiro rosto de Jesus Inteligência artificial Revela a imagem baseada no Sudário de Turim Como os cientistas afirmam Ter novas evidências de que o pano foi usado Para envolver o corpo de Cristo Após a crucificação Eu vou deixar ali só um pedacinho do rosto Olha só Então, Sudário de Turim O Santo Sudário O que seria? No costume judaico Jesus, Yeshua Hamashia Ele era judeu No costume judaico O que faz com o corpo? Ele pega e enrola em um pano branco Alguns panos Estão colocados ali em volta do corpo Por exemplo Foi o que aconteceu com Silvio Santo Cenoura Bravanel Aconteceu isso também É um pano branco Enrolando o seu corpo Bem, no caso de Jesus No caso de Yeshua Também Porque ele era conhecido ainda Chamado Rabi O mestre Como um rabino Mestre Pelos seus discípulos Pelas pessoas que se aproximavam dele E isso levou a Esse costume De enrolar o pano Uma das explicações Que era até o momento Uma das mais fortes É que nesse pano Quando Jesus Quando Yeshua Ressuscitou Devido a A magnitude do momento As luzes Toda aquela Se for falar de maneira científica Aquela questão Podemos dizer Até atômica Algo assim O que aconteceu? Aquilo Deixou a marca Então no ato Da ressurreição No pano Foi como Sei lá Como eu posso Uma outra analogia disso Mas tirou uma Uma xerox Vamos falar assim Trazer para o nosso tempo Uma coisa mais simples É óbvio Mas deixou ali Uma xerox No pano Ficou o desenho Que é o que Por exemplo A igreja católica Alega até os dias de hoje Bem Agora Com a inteligência artificial Pegou-se esse pano E fez o que? O rosto Suposto De Jesus Cientistas Na Itália Foram até as manchetes Viraram manchetes Essa semana Diz aqui ó Depois de reivindicar O famoso Sudare de Turim Que data Da vida de Jesus Cerca de dois mil anos atrás Agora A inteligência artificial Reimaginou O que o filho de Deus Poderia ter realmente parecido Como ele poderia ter parecido Com base na relíquia preciosa Que é dito Que tem a marca Do rosto de Jesus O Daily Mail Perguntou a ferramenta Merlin O seguinte Você pode gerar Uma imagem realista De Jesus com base No rosto do santo Sudário? O resultado Gerado pela inteligência Sugere que Jesus era Branco com olhos azuis Uma barba Uma barba A parada E marcas de espinho Em seu rosto Então olha só Esse daqui O Daily Mail Pegou E fez essa imagem Baseado No santo Sudário Agora vejam só gente Detalhes aqui Que a gente tem que ser Muito Mas muito honesto Na região Onde Jesus Nasceu E viveu Não Segundo os historiadores Não eram De pessoas Assim Branquinhas Com olhos azuis Bem claros Com o nariz Bem afiladinho Como aquele rosto Que tradicionalmente A gente vê Este rosto aqui Vamos nos atentar Ao que? Ao formato Porque a cor Da pele E dos olhos Desculpa Não tem como Pegar Do santo Sudário Está ali Até me parece Me parece não Os olhos fechados Então é algo Que também Fica Dessa forma Querendo trazer Esse rosto Tradicional Que foi sempre Propagandeado E que Não acredito Realmente Que Yeshua Tinha olhos Azuis Branquinho Nariz bem Afilado Eu não Acredito Mas Esse rosto Aqui Ele vai Já Bem mais Próximo Descartando A cor Dos olhos E da pele Que aí Nós não Sabemos Está certo? Mas olha só O meio online Criou Este rosto Aqui Então Baseado A inteligência Artificial Baseada No santo Sudário Bom Para alguns Historiadores O Sudário De Turim Realizado Que estava No centro De uma Capela Na cidade Italiana É uma das relíquias Mais sagradas Do cristianismo O Sudário É reivindicado Que ele Envolveu Cristo Crucificado Quando ele Foi colocado No túmulo Então Como eu expliquei Para vocês Não há Explicação Científica Plausível Para como Ele poderia Ter sido Forjado Ou mesmo Criado por Processos Naturais Ou seja O que eles Querem dizer Aqui Não tem Uma outra Explicação Alguém Fraudou Como que Fez a Fraude Então Ou Foi um Processo Natural Que aconteceu Nisso Daí Não tem Uma explicação Ainda Sobre Isso Quando foi Exibido Pela primeira Vez Na década De 1350 O Sudário De Turim Foi apontado Como o Morteiro Real Usado Para envolver O corpo Mutilado De Cristo Após Sua Crucificação Também Conhecido Como O Santo Sudário Ele carrega Uma imagem Fraca De frente E de trás De um Homem Barbudo Que muitos Crentes Muitos acreditam Que é O corpo De Jesus Milagrosamente Impresso No tecido Como eu falei Para vocês Como uma Xerox Pesquisas Na década De 80 Pareciam Desmascarar A ideia De que era Real Depois de Datá-la Para a Idade Média Centenas De anos Após A morte De Cristo Então Existem Controvérsias Quanto a Isso Mas acadêmicos Italianos Usando Uma nova Técnica Envolvendo Radiografias Até o Momento Dizem Que o Material Foi Confirmado Que foi Fabricado Por volta Da época De Jesus Cerca De 2 mil Anos Atrás Então Quanto uns Dizem Que não Outros Dizem Que sim Provando Cientificamente Segundo Eles As Descobertas Surpreendentes Dão Credibilidade A Ideia De que O padrão Fraco E manchado De sangue De um Homem Com braços Cruzados Na frente Foi deixado Para trás Pelo corpo De Jesus Então Ou seja Eles Querem dizer Que confirma Isso daí Aqui nós Podemos ver Também O Papa Aqui Com o Sudário Aqui tem Uma outra Imagem Mostrando Também Ele em exibição Ali Olha só E as pessoas Ali Bem Aqui nós Temos Imagens Que Mostram Também Você pode Ver aqui O rosto A gente Tem Essas imagens Foram colocadas Na internet O pano Foi meio que Vamos dizer assim Escaneado E as imagens Colocadas Ali Aqui algumas Animações Aqui o rosto Baseado na Inteligência E aqui o rosto Que estaria No Santo Sudário Olha aí Então assim Aqui o cientista Analisando Tem até um Videozinho Que mostra Bem Uma equipe De investigadores Internacionais Analisou um Pequeno pedaço Da mortalha Usando datação Por carbono E determinou Que o pano Parecia ter sido Fabricado Entre 1260 E 1390 Durante o período Medieval Então seja Bem mais próximo No entanto Os autores do novo estudo Afirmam que a datação Por carbono Não teria sido confiável Porque o tecido Foi exposto A contaminação Através dos tempos Que não podem ser Removidos Então uma das explicações Olha a controvérsia Além disso Além disso Como Anderson Anderson aponta Não há como explicar Como isso poderia ter sido Forjado Com a tecnologia Medieval Então como Eles naquela época Poderiam Forjar Este pano Forjar Esta prova Dizendo que Olha É o rosto dele Bom Eu quero saber A opinião De vocês Primeiro Você acredita No santo Sudar Que ele é real Ou que foi Fraudado Segundo Este rosto O que você imagina Aparenta Ser realmente De Yeshua De Jesus O que você acha Deixe um comentário Se inscreve no canal Ative as notificações Vocês estão gostando Dos temas Que eu estou trazendo Aqui É para a gente Sempre questionar Vamos nos perguntar Então a questão Aqui é Será que o santo Sudar é real? Será que esse rosto Condiz com o rosto De Jesus De Yeshua Deixe um comentário Bom gente Como eu falei No início do vídeo Eu em um ano Realizei o sonho Da minha vida Nós viajamos Cerca de 17 países E muitas pessoas Quando eu postava vídeos Eu até entendo Entendo A curiosidade Muitos falavam Como que você faz isso Como você está fazendo isso Bom Quem me conhece Sabe aí Passei por altos e baixos Momentos difíceis Na vida Também Em que precisei Muito De todos vocês Mas Deus Ele sempre nos Dá uma nova chance Nos abre portas Nos ergue Nos reergue Nos levanta E eu encontrei Portas Portas que foram abertas Métodos Que hoje Eu ensino Tudo na minha escola De negócios digitais E foi isso Que eu pratiquei Na minha vida Que me deu a liberdade Por exemplo Eu era policial militar Eu saí fora Vamos para a liberdade E fui para o mundo 17 países Gente Isso mesmo Então veja Hoje eu quero te ensinar Como é que eu fiz isso Se você quer se dar Essa chance E mudar completamente Sua vida Como eu fiz Então faz o seguinte Clica no primeiro link Na descrição Ou escaneie o QR Code Que eu mostrei para vocês Na tela anterior Você vai direto No meu WhatsApp E lá Eu vou começar A te ensinar Tá certo? A te ensinar Como é que eu fiz Para mudar A minha vida Mudar a minha história E ter a liberdade Que hoje eu tenho Ganhando em real E até mesmo Em dólar Sem precisar falar inglês Ou morar nos Estados Unidos Gente A palavra é Liberdade Tá cansado? Muitas vezes a gente fica cansado Mas o que você está fazendo Diferente para mudar Essa situação? Vai lá então Clica no link Combinado? Grande abraço Que Deus abençoe E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo